Valeu Cláudio, um grande abraço. Agora vamos continuar falando aqui de um negócio muito interessante que é combustível alternativo, Cíntia. Porque a busca por combustíveis alternativos que não poluam o meio ambiente é um dos maiores desafios da atualidade. O carro elétrico, por exemplo, já é realidade, né? Você tem um? Já tem um? Ainda não. Ainda não tem. Mas vai ter daqui a pouquinho, o carro elétrico vai ser, já está rodando por aí inclusive, né? E deve chegar ao mercado inclusive nos próximos anos. Outra tecnologia que chama a atenção é a energia solar, que é simples, barata e não polui. Muitas casas já utilizam inclusive, né? Domingo, o Estúdio Santa Catarina mostrou um projeto criado por estudantes da Universidade Federal. É um barco movido a energia solar. Mas estudantes da Univale também criaram um projeto parecido. Vamos conferir na reportagem de Deise Somariva. O assunto ainda é novo no país. Há pouco mais de um ano, as universidades brasileiras se dedicam a desenvolver tecnologia para barcos funcionarem com energia alternativa. Aqui é utilizada a luz solar, que é absorvida pelas placas e transformada em energia elétrica. Existem 12 embarcações como esta criadas no Brasil. Os protótipos vão sendo melhorados com o tempo. Baterias, casco, painéis. E para divulgar as descobertas e trocar experiências, os pesquisadores se encontram em competições pelo país. O objetivo maior é o desenvolvimento dessa nova tecnologia alternativa, que vai ser, quem sabe no futuro, capaz de substituir as embarcações que são movidas com combustível fóssil. A embarcação desenvolvida pela Univale em seis meses se diferencia das outras, principalmente pelo casco, feito com isopor e fibra de vidro, assim como as pranchas antigas, as longboards. É o que faz com que o barco fique mais leve. A canoa, que ficou pronta recentemente, participou da primeira competição no início de novembro, em Paraty, no Rio de Janeiro. Ficou em quarto lugar. O motor, único equipamento comprado no exterior, apresentou problemas. O próximo desafio da Ubaço e Arã, a canoa do sol, vai ser em fevereiro de 2011, em Florianópolis. Os pesquisadores pretendem desenvolver um novo motor. Vai ser o primeiro desenvolvido no Brasil. Foi a nossa primeira competição, então a gente nem esperava uma colocação como essa, a gente até teve um bom lugar. E, infelizmente, nós não pudemos trabalhar a propulsão, que é o conjunto motor e hélice. Essa é a nossa próxima etapa, nosso próximo desafio. Nós agora vamos tentar fabricar um motor itajaiense e catarinense, para conseguir uma boa colocação na próxima competição. Em instante...